De satisfação, porque o nosso Deus não é um Deus de derrota, não é um Deus de fracasso, mas sim de grandes vitórias. E a cada ano que se passa, nós podemos testemunhar dessas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. E é por isso que nesta noite nós queremos louvar e engrandecer. E neste momento vem na minha cabeça um versículo em Mateus 24, 35, que diz assim, Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor é o que em nossas vidas? É um escudo para o nosso viver. Por isso louvamos ao Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira E me tira dessa cova Só Ele E me leva até o céu Já vi fogo e derremoto Vento forte Vento forte que passou E já me vi tantos perigos Mas Tua voz me ajudou Ele é o mundo poderoso E da ordem E da ordem E da ordem E as estrelas E ao céu E ao céu E aos seus limites Ao mar Eu me sinto tão seguro Somente aonde? No teu colo Ó, altíssimo Então, pobre, com teu coração agora Não há perroço E se fechem diante da Tua voz Não há doença Nem culpa Nem culpa E o quê? E o quê? É diante de nós E a tempestade E ela vai Se acalma E a voz É pura É pura Escudo Para os que me ver Não há perroço Nem porta E se fechem diante da Tua voz Não há doença Nem culpa E fiquem de pé diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma Se acalma Na voz Na voz Daquele que tudo criou Pois a palavra É pura Escudo Para os que nele creem Amado, seja Deus